Amigo do Café Belgrado, dia muito especial aqui para as organizações Café Belgrado porque temos entre nós um dos grandes nomes do basquete latino-americano por que não dizer os grandes nomes do basquete mundial Silvio Santander, novo técnico do Corinthians simplesmente, e aqui tem pelo menos um dos bandos do bando de loucos está aqui, e muito animado, muito feliz em falar com o Silvio Santander ao meu lado, José Pereira Pereira, que moral que nós estamos aqui Silvio Santander começou essa semana trabalhar já no Corinthians foi anunciado e já está comandando treinos e abriu um espaço aqui para falar com a gente fala para a galera aí o privilégio que a gente está tendo ao receber um personagem desse tamanho aqui no Café Belgrado Boa noite Guibas, boa noite professor Silvio não sei se já estão te chamando assim como é do costume dos profissionais que envolvem na mídia Silvio Santander é apenas bicampeão da Liga Argentina além de ter passagem por diversos outros países aqui do nosso continente como por exemplo na Venezuela ele também teve trabalhos interessantes e também foi treinador integrou a comissão técnica que disputou o Mundial da China em 2019 e das Olimpíadas de Tóquio 2020 que foram disputadas em 2021 inclusive tem um vídeo bem marcante do próprio Silvio comentando assim de como é a reação de quando uma jogada bem executada que ele traça no jogo contra a Nigéria em 2019 que é uma bola de 3 do escola da altura do garrafão ali de frontal ele comenta assim da tensão que é exatamente isso porque rola até uma discussão ali na hora do tempo técnico e aí tipo esse vídeo deu uma virada mas foi muito legal então assim é um prazer inenarrável ter aqui alguém com tanto conhecimento em basquete para ensinar para a gente hoje Silvio muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de prontidão é a primeira entrevista mais longa aqui desde que você chega ao Brasil como técnico do Corinthians já? Sim, boa noite e é um prazer para mim estar com vocês é a primeira noite eu vou tentar falar português o melhor possível mas um pouco algumas palavras em espanhol também Ah, que beleza primeira coisa, eu queria começar pelo fim começar pelo pelo momento mais atual da sua trajetória claro Corinthians, esporte clube Corinthians Paulista tranquilamente o maior clube do mundo a equipe mais formidável que já pisou no planeta Terra de futebol e que também tem muita história passada no basquete o Corinthians do basquete que teve talvez o time mais importante do Brasil o clube de todos os tempos nos anos 60 com o Vlamir, a Mauri e grande elenco, a base da melhor seleção brasileira de todos os tempos e que retomou a atividade já há algum tempo ainda sem títulos ainda sem conseguir repetir o tamanho que tem no futebol e lá no passado do basquete que também mais adiante teve os cachemites conquistando títulos internacionais mas assim, a retomada do basquete teve bons momentos bons profissionais que trabalharam lá mas ainda não conseguiu por questão de investimento por questão de que ainda não está no mesmo nível financeiro de Flamengo, Franca e outras equipes Minas, por exemplo ainda não conseguiu dar esse passo ao buscar um técnico do seu tamanho com títulos internacionais qual que é a mensagem que você recebeu da direção do Corinthians? qual a responsabilidade que te repousa no ombro? conta um pouco como é que foi esse convite porque a torcida corintiana ficou muito empolgada por chegar a um profissional desse tamanho que é acostumado a vencer títulos tem isso no horizonte? como é que vocês conversaram sobre isso? fala um pouco pra gente Silvio, por favor quando nós começamos a falar sobre a possibilidade de trabalhar em Corinthians com os diretivos pensamos que é muito importante como acortar distância acortar diferença com outros equipos mais poderosos como Flamengo, Franca, São Paulo, Minas mas é um time muito importante muito popular e a torcida é fiel e nossa responsabilidade é construir um time competitivo competitivo todas as noites tentando jogar com basquete moderno com boa dinâmica e com boa preparação para todos os jogos mas como as primeiras conversas foi como tentar competir com os melhores e é um é um grande desafio para o meu estou muito muito feliz acho que minha primeira oportunidade é numa competição que respeito muito respeito muito basquete treinadores jogadores a NBB é uma liga que eu jogo muitas vezes contra diferentes times e é uma boa oportunidade acho que temos que trabalhar muito mas temos uma boa um bom desafio para 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 esta temporada Silvio a gente teve a oportunidade de conversar aqui com Santiago Scala e com Shaq Johnson e os dois vieram da da liga argentina aqui para o Brasil e quando perguntou qual era a primeira característica que eles perceberam eles falavam aqui é um jogo muito mais físico essa condição essa situação na qual você vai pegar aqui é algo que você particularmente gosta mais de trabalhar entre os jogos mais físicos ou é uma nova adaptação dentro da da tua carreira acho com certeza que hoje a NBP é a melhor liga do continente depois dos Estados Unidos acho que é a mais competitiva porque tem muitos jogadores com com bom físico biotipo bom tamanho para pegar rebote para jogar boa defesa e acordo que é muito mais físico que a liga nossa na Argentina nossa liga tem na Argentina jogadores com muito talento com um IQ alto mas no Brasil tem talento tem bons jogadores e muito como muito espaço muito foco para o jogo físico e é uma situação que eu tenho que aprender a tomar esses detalhes você compreende detalhes detalhes para algumas jogadas para o timing incluso em defesa é um bom desafio também Silvio foi por outras direções ele acabou perdendo espaço mas o caso do pencaguirre que foi tão importante para a sua trajetória um jogador que te acompanhou em grandes sucessos não parecia o pencaguirre que a gente conheceu jogando pelo Flamengo e aí a gente fica vendo uma grande leva de argentinos chegando no Brasil esse ano nos últimos anos mas acho que esse mais do que tudo e a gente fica pensando como escolher o profissional a partir da tradução que é possível fazer para o basquete daqui que tipo de característica se traduz que é possível se repetir do que se joga lá e eu assim acompanho essa reflexão que você comentasse em cima com uma pergunta quando você chegou ao Corinthians quando saiu a contratação do senhor muita gente mandou mensagem dizendo assim certamente ele vai trazer grandes jogadores argentinos conhece muito o mercado argentino a informação que eu tive de bastidores é que os jogadores argentinos que estavam negociando para cá todos falavam assim eu quero jogar para o Santander vou esperar um pouco ver se o Corinthians vai me levar porque eu quero jogar para o Santander e as contratações que a gente viu ainda não tem argentino no Corinthians como que é isso você pensou sobre isso havia alguns cenários que não deu certo por enquanto é até um pouco proposital conta um pouco essa chegada dos argentinos e essa possibilidade é uma pergunta com muitas saídas para você pegar o que você quiser eu pensei em pegar alguns argentinos porque eu conozco eles tenho muito respeito por o jogador argentino muito profissional mas tentamos com alguns e depois não 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 acho que que muitos fizeram um bom trabalho no trabalho na temporada passada outros não não tanto mas o jogador argentino é uma garantia é qualidade e pode adaptar-se muito bem a esta competição mas ainda eu não não posso pegar ninguém mas tem que esperar uma outra coisa como vai compreende tá bom tá ótimo tranquilo uma outra coisa qual é a grande diferença de quando você tem projetos em situações completamente distintas quando você integrou o San Lorenzo era o time que precisava ser era o time a ser batido na Argentina e você logrou mais um campeonato agora aqui no Brasil a gente tá falando de um time com uma torcida muito fanática mas que ainda está se reencontrando no basquete como é que você acha que a tua mentalidade vencedora vai ajudar a construir esse caminho junto com os jogadores que estão hoje no elenco eu falo com meus jogadores que nós temos que competir todos os jogos sempre acho que no basquete moderno no basquete internacional sobretudo na NBB ou Espanha ou outras ligas a diferença a diferença entre os melhores e o segundo nível é menos cada ano é menos e se nós fazemos uma boa preparação não fazemos uma boa química entre jogadores e comercial técnica acho que podemos competir bem e procurar ter a melhor versão do nosso time não só ler a tabela acho que muito importante é procurar ter a melhor versão do nosso time e quando os torcedores podam podam assistir ao jogo e o time joga com energia joga como como dizem os americanos 100% todas as noites acho que nós podemos ter uma recompensa uma recompensa um bom prêmio não só se é final semifinal quarto de final isso depende de muitos factores mas nossa proposta é jogar forte todas as noites o Silvio aquele Silvio Santander que pelo menos na minha memória posso estar esquecendo alguma coisa mas que apareceu aqui no cenário sul-americano vencendo o Flamengo do Marcelinho Machado lá com regatas corrientes ainda 2008 foi daquele Silvio Santander para esse que chega para trabalhar no Brasil pela primeira vez o irmão já estava trabalhando aqui já esteve aqui outra vez e já está aqui novamente mas você vem trabalhar aqui pela primeira vez o que que tem de comum daquele Silvio porque assim naquela época o basquete argentino deu as cartas no mundo na América do Sul todo mundo queria ser argentino todo mundo olhava e falava é isso que eu quero o basquete brasileiro trouxe Rubem Manhano trouxe Gonzalo Garcia trouxe Sérgio Hernandes e assim a elite os principais técnicos e naquela época o que o o basquete argentino ditava era a elite era o time mais competitivo mas desde então muita coisa aconteceu na sua carreira depois desse título sul-americano se tornou elite disputou títulos ganhou títulos na Argentina foi para a seleção argentina vice-campeão do mundo que é uma coisa maravilhosa olimpíadas e agora chega ao Brasil o que tem daquele Silvio lá de 2008 dentro e fora de quadra que a gente ainda consegue ver e o que mais mudou me lembro que aquele time tinha Montecchia e Javi Martínez dois armadores organizadores o tipo clássico argentino de jogo e esse time que foi vice-campeão do mundo eram dois armadores também mas já é um Argentina 2.0 o Facundo muito agressivo o Nico um dos maiores chutadores do mundo viva a concepção de jogo muda também a mentalidade é só experiência ou existe esse pacote de atualizações que se não fizer não consegue acompanhar o ritmo do basquete mundial não era um menino era muito jovem não eu mudei algumas coisas porque o basquete trocou muitas regras trocaram e agora nós temos que jogar muito ou mais rápido com melhor pês e acho que quando trabalhei com regatas 2008 essa liga sudamericana contra o Flamengo eram primeiras primeiras experiências internacionais e e quando você compita a nível nacional ou dentro de uma própria competição uma própria liga é uma coisa mas quando joga internacionalmente é totalmente diferente a execução é diferente tudo é mais rápido tudo tem mais qualidade e jogadores mais qualidade jogadores como como fazia José mais físicos tudo é diferente e foi uma muito boa experiência por mim para o meu esse torneio agora mudou mudé algumas coisas trocaram regras procuro ter uma melhor gestão de talento converso muito mais com jogadores pregunto agora converso com Elinho converso com Gabi Campos converso com Isaac eu tenho que aprender deles também e quando um é mais jovem como que não 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 é verdadeiro valor valor a essa conversa a essa experiência de Montequia de Javier Martínez ou outros jogadores eu falava eu falava mas agora falo muito mais e aprendemos juntos não Silvio recentemente você teve a oportunidade de estar na Lituânia para acompanhar o Final Four da EuroLeague e você mesmo já mencionou sobre o basquete moderno do mundo FIBA no qual digamos assim o que os profissionais mais buscam praticar hoje daquelas experiências que você tem para lá assim o que é que você acha por exemplo uma condição que todos os times de elite hoje do basquete FIBA praticam na sua concepção qual é assim esse estilo de jogo ou aquela coisa que não pode faltar para você ser um time de primeiro nível para jogar hoje basquete moderno em primeiro nível acho que tem que manter 40 minutos da mesma intensidade eu tenho que procurar ter um time longe jogar com 10 jogadores para manter essa intensidade porque o basquete moderno é um high pace é tomar os primeiros 7 segundos como prioridade para buscar procurar a sexta sextinha mas acho que agora não muito set set plays mas pouco bom com com boa exe desculpa para ejecução não sei a palavra exe 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 E também quero dizer que aqui no Brasil, muitos treinadores têm essa concepção e jogam com esse tipo de basquete. Eu não vim aqui atrasar, trocar muito, porque acho que Gustavo, Línio, Demetrio, muitos treinadores que eu conozco trabalham bem dessa maneira. Silvio, recentemente a gente viu, nesse meio dessa sua trajetória, uma passagem pela China e antes disso também na seleção argentina, nos dois casos como assistente. Para um técnico que foi bicampeão da Liga Argentina, no mais alto nível de intensidade, de tensão, de pressão, voltar a comandar, dá um pouco de alívio emocional, te dá uma energia de, opa, agora de novo, como é lidar com isso? Claro que são situações bem diferentes, né, na Argentina e na China, imagino que o papel do assistente que você desempenhava, até te pergunto se era muito diferente, mas voltar a ser um head coach, dá uma sensação mais, acho que mais prazerosa, prazerosa talvez não seja o termo, mas assim, de, é bom sentir esse tipo de pressão novamente? Sim, eu desfruto muito de trabalhar como assistente, né, mas é como, é, os assistentes trabalham muito, muito tempo, mais que o treinador, mas de outra, é diferente, né, a pressão, mas sempre a última palavra, a última decisão é do treinador, e quando você trabalha como assistente, tem muito tempo, muitas horas, com vídeos e estadísticas e tudo mais, é, é, para mim foi, é, é, muito, muito bom trabalhar com Sergio Hernández e acompanhamento, né, perto-o que a experiência em China, porque a experiência, em meu país, Sergio é uma pessoa que admiro muito e que foi, muito, generoso, ok, generoso con Deus para trabalhar, para poder dar um espaço para preparar driles e o game plan e uma conversa todo o tempo. Sergio é para nós um super coach e na China procurou ter um novo desafio, conhecer o basquete da Ásia, tudo é diferente, o perfil do jogador chino é diferente do sul-americano, a competição também, a federação também, mas foi uma experiência super para mim, porque conseguimos clasificar para o próximo mundial, mas quando finalizamos a ventana de novembro, o coach falou comigo e disse que a federação quer que eu seja full-time, mas eu estou assinado com um time muito importante na CBA, CBA China, e não posso trocar, mas acho que você tem que continuar, e a federação falou comigo para continuar, mas quando o coach Shorjovic assinou o seu contrato, me chamou para dizer, eu preciso do meu assistente, se você quer vir, mas não, não posso estar na banca, não posso estar no mundial, e eu tomei a decisão de pegar a volta, mas como assistente eu desfruto muito, muito de ser parte de uma comissão técnica, não ser parte de um segundo time, mas o time são os jogadores, e não somos o segundo time. O Guilherme comentou aqui que o Sérgio Hernandes passou uma temporada aqui no Brasil, com o Brasília, na época, um dos principais times do cenário nacional, e você, como já foi mencionado, trabalhou com ele. Chegou a procurá-lo para perguntar, dar algum conselho, alguma coisa assim, para ver se tinha alguma coisa especial, ou que pudera, por exemplo, te ajudar nesse câmbio de experiência para trabalhar aqui no Brasil? Sim, sim, eu falei com ele porque essa experiência no Brasil é uma experiência relativamente nova, e falamos um tempo porque eu respeito muito o basquete do Brasil, eu não quero chegar aqui e ter que trocar tudo, e não é porque nós, na Argentina, fazemos tal ou qualquer coisa, não, eu respeito e procuro adaptar-me a diferentes situações. Tento aportar minha filosofia, meu sistema de trabalho, algumas coisas, mas eu tenho que aprender de meus jogadores, de meus comissões técnicas, e com o Sérgio, isso, não, falamos acerca do perfil do jogador brasileiro, do perfil de como se prepara para o jogo, para quando os jogos estão um jogo atrás do outro, como muito seguido, e foi uma boa conversa. Silvio, eu queria aproveitar também para perguntar sobre, você teve uma experiência importante na confederação também, na parte formativa, e me lembro, assim, a sua utilização de jovens é uma coisa que te acompanhou ao longo da trajetória como treinador, o Corinthians, ele está reestruturando, na verdade, começou, né, desde que o projeto voltou, ele criou uma categoria de base, a canteira, não existia, acho que ia até há 12 anos, se não me engano, então, há alguns anos só eles começaram a montar, hoje é uma categoria que consegue disputar bons jogos nos principais campeonatos da categoria, no Brasil é São Paulo, onde tem a melhor categoria de base do Brasil, e o Corinthians faz bons jogos, no Sub-20 faz bons jogos, o time da LDB tem jogadores do adulto que jogam, que é o Sub-22, que também consegue fazer bons jogos, e aí tem as menores que têm sido até dominantes no sentido de vitórias, mas a gente sabe que vencer na categoria de base não significa que vai gerar bom jogador, mas como que você tem olhado para os meninos, é um time que tem algum, você citou um deles aqui, o Gabi Campos, que ainda tem idade LDB, né, um Sub-22, foi campeão da LDB pelo Pinheiros, chega no Corinthians já com, assim, uma certa rodagem, você tem o Dani também no seu time, que jogou minutos no adulto ano passado, o Mãozinha estourou a LDB esse ano, mas, assim, ainda é um jogador considerado jovem para o nosso ambiente, e alguns outros meninos que a gente, o Cauã talvez seja o outro nome que a gente conhece, como é que tem sido isso, né, a gente sabe que na categoria de base tem outros também, né, os meninos do Sub-20 que jogaram na seleção também, o Landeira, né, que também fez parte dessa campanha no Mundial Sub-19, mas, enfim, como é que tem sido isso, já deu para conhecer, você chegou faz pouquíssimo tempo, claro, mas, assim, é uma preocupação sua, é possível, claro que minutos no NBB, a gente quase não tem minutos para os melhores Sub-18, os melhores Sub-20 do Brasil mal jogam, então, assim, é difícil você apostar em meninos para jogar já minutos no adulto, mas existe uma preocupação em, por exemplo, incluir para treinar, para conseguir olhar mais de perto, tem alguma estratégia de integração, dá tempo de fazer um plano, assim, com um contrato de um ano, dá tempo de criar uma cultura de utilização de categoria de base, como que você pensa isso? Não, acho que eu posso ajudar a eles, primeiro com respeito para o seu treinador, seu treinador Renan é muito bom, e ele é o meu segundo assistente, e quando nós começamos os treinamentos, eu gosto de ter sempre 15 ou 16 jogadores para treinar, por tanto, muitos jovens estão treinando conosco, e a minha preocupação é que eles podam continuar com o seu desenvolvimento, podam respeitar o seu treinador, e estão preparados cada dia, um pouco melhor, para se o time precisa deles, em alguma competição, em algum momento, poder pegar com eles, porque eu gosto de jogar com um time longe, e não jogo com seis ou sete jogadores só, e acho que na temporada tem muitos jogos, para o torneio paulista, NBB, possível play-off e Copa, e é bom para nós ter uma base importante, e que os jovens possam aprender também dos jogadores experientes que temos no time. E agora, o mais importante, desde a minha posição, é o respeito pelo treinador, e por todos os jovens, para poder ter nos em conta, para trabalhar conosco. Depois, o tempo, nos vai dizer se alguns têm que jogar, se alguns jogam muito tempo, eles gostam muito de Landeira, eles gostam muito de Cagué Raimundo, ou de Daniel Figueroa, mas são jovens, eles têm que ter, é um processo. Uma das coisas que você acabou de mencionar, que é uma peculiaridade, em São Paulo, é o campeonato estadual, o campeonato paulista. Hoje, dentro da preparação, para a temporada, já tem, qual é o objetivo que está traçado, para o Silvio Santander, no primeiro torneio, que ele vai disputar aqui no Brasil? E o torneio paulista, temos traçado, como objetivo, procurar estar na Final Four. esse é o nosso desafio, mas eu conheço diferentes times, São Paulo, Bauru, Paulistano, Pineiro, Franca, são muitos que têm, talvez, o mesmo objetivo, mas, eu quero estar nessa situação, e, sobretudo, procurar, a preparação da equipe para a NBB, que o torneio paulista é uma maneira de preparar-nos muito bom para a NBB, e competir, porque, acho que, a mentalidade vencedora, também se trabalha, não é só, pegar bons jogadores, com boa experiência, e vencedores, eu acredito, e com certeza, que sempre é importante trabalhar na competição, dentro do próprio time, e o torneio paulista é uma boa oportunidade para nós. Silvio, com o time, comparado com o ano passado, o time, dessa vez, tem um amador adulto, vamos dizer, um amador mais velho, que é o Elinho, no ano passado, o time não tinha um mais velho nessa posição, de certa maneira, o Davonta, Thomas, e o Cauê Borges eram bastante dominantes com a bola, então, o segundo amador acabava sendo um ala, também, e dessa vez, você tem um desses, o Zach Graham foi embora, o Davonta, por enquanto, está fora, está no México, e a troca do Léo Mendel pelo Mike, de resto, é o elenco mais ou menos parecido, o Léo Demetrio, o Léo Demetrio, pelo Mike, foi uma troca, vamos dizer assim, no garrafão, a torcida do Corinthians está um pouco ansiosa, e a torcida do Corinthians sou eu também, sobre a ausência do Davonta, se ele vai ser substituído ou não, já para o Paulista, ou por enquanto não, por enquanto, esse é o time, e chegando no NBB, o time pretende contratar outro, tem uma ideia já sobre isso, ou por enquanto, vocês preferem não entrar em detalhes sobre isso, fique à vontade sobre o que você puder ou quiser falar, senhor. Não, não, eu tenho uma ideia, mas tem que respeitar o tempo de negociação, e você compreende, mas eu gosto muito, muito de Thomas, mas ele pegou um contrato, um acordo em México, e para voltar, ele pode voltar em dezembro, e ele não está tão de acordo com isso, mas eu gosto muito, muito dele, e depois, nós repetimos alguns jogadores, mas acho que sumar a Elinho é muito bom para nós, porque eu acho que Elinho é o melhor armador do Brasil, agora, e é muito bom para nós, mas, de la última temporada, Corinthians, agora, não tem dois estrangeiros, e não tem a Maiki, pudimos reemplazar com o Leo Demetrio, que é um bom jogador, e nós precisamos, precisamos terminar nosso roster, como vai terminar, mas ainda estamos trabalhando nisso, e eu prefiro ter o foco em quem está conosco, mas não quem pode vir ou não, e você compreende, é um momento de trabalhar em la quadra, e que o front office, e Toño, e Gustavo, e os diretivos, estarem trabalhando em suas forças. Uma das coisas que marcou também, durante a sua carreira, foi a contribuição que você teve, no desenvolvimento de Gadek, que hoje, para muitos, é o principal jogador da Argentina, ou certamente, é um dos principais, e dentro do Corinthians, você tem um jogador, na posição que ele joga, e talvez até um pouco mais físico que Dek, que é o mãozinha, nos primeiros contatos, o que é que você já enxergou nele, e o que é que tu imaginas, no que ele precisa se desenvolver ainda mais, para ser um jogador tão dominante, quanto o potencial dele aparenta ser? Eu gosto muito dele, muito atlético, físico, rápido, tem boa atitude para competir, eu gosto muito dele, mas não pude praticar, porque tem uma beruga, uma beruga, e... não estive com nós, agora, na próxima semana, começa a preparação da seleção, para a universitária, aqui na China, e... acho que quando ele volte, vai poder trabalhar, mas... gosto muito dele, muito, esse tipo de jogadores, que os treinadores amamos, porque todas as noites compitem, todas as noites jogam fortes, é muito bom. Silvio, sobre o deck, que o Pereira falou um pouco, eu queria que você contasse um pouco, como é que era o jovem deck, que a gente tem algumas informações, assim, que ele era de uma cidade muito pequena, um garoto muito tímido, apaixonado por basquete, até conto uma história, no... na Copa América Sub-18, que foi aqui no Brasil, ele estava naquele time, e eu estava cobrindo essa Copa América em loco, lá em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e muitos scouts da NBA, como sempre tem, e eu conversando muito, tinha gostado muito do deck, todos, todos falaram, não, não, esse não, esse não, esse não, e assim, eu gosto de rir na cara deles até hoje, porque estamos falando de um jogador, primeiro, que jogou a NBA, que jogou a NBA, pode não ter tido uma carreira na NBA, mas jogou, mas mais do que isso, é uma estrela do Real Madrid, um jogador internacional, jogou final de Mundial, ou seja, são um baita jogador internacional, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque foi um jogador que você conheceu muito jovem, e te acompanhou, acompanhou na sua carreira, depois na seleção, e acho que foi bem legal que o Pereira tenha lembrado dele. Sim, o Gabi era um jogador um pouco um pouco gordo, não, ele mudou os hábitos de alimentação, ele mudou sua forma de trabalhar, não só com o meu, com com a Comissão Tênica, mas tem uma virtude muito boa, que ele tenha a mesma cara, o mesmo semblante na final do mundo, ou jogando com sua família, com seus irmãos, mas acredito que sua mentalidade competitiva levou ele ao Real Madrid, a Euroliga, ou alguns partidos, alguns jogos no NBA, sua mentalidade é tudo, ele trabalha forte, trabalha, tem capacidade de melhorar, ou poste-ballo, ou seu arremesso, diferentes coisas, mas sua mentalidade é incrível, esse é um jogador que pode defender a Mirotic, todo um play-off, cinco jogos, pode defender a Jokic, uns minutos, e pode defender a um armador, e sempre corre o campo, a quadra corre muito, muito bem o fastbreak, e eu desfrutei muito dele, mas acho que muitos entrenadores ajudamos a ele para trabalhar, mas a pessoa mais importante é ele e sua mentalidade. Aproveitando que a gente está conversando aí sobre jogadores jovens, uma das coisas que os treinadores comentam bastante em relação à adaptação, à formação dos atletas hoje, é a questão das redes sociais, em que hoje tudo é transmitido, e muitas das vezes aquele jogador já vai com 15, 16 anos vendo lances dele na internet, o famoso highlight. Como tem sido como treinador trabalhar no desenvolvimento do atleta e dizer cara, talvez isso não seja tão bom para você? Exato, exato, acordo, acordo 100%, agora é muito peligroso as redes sociais para jovens, porque quando alguém tem um bom jogo em categorias de base, rapidamente, a gente diz, o próximo Marcelinho Huerta, o próximo Tiago Splinter, o próximo não, paciência, nós temos que ajudar a ele com bons mensagens, bons mensagens, e acho que treinadores de base e treinadores profissionais devemos falar todo o tempo disso, isso é um problema porque você pergunta a eles, qual é o melhor jogador agora para alguns jovens, todo mundo diz Curry ou Lebron ou jogadores NBA, mas ninguém fala em Argentina o próprio Juárez argentino ou o Brasil o próprio Juárez brasileiro, o mundo NBA na cabeça dos jovens, e isso é perigoso, é a melhor liga do mundo, mas ok, Curry chuta de sua casa, mas chuta de sua casa porque ele tem uma eficiência e trabalha muitas vezes para poder hacerlo, não é que agora um menino de 14 anos pode chutar de 10 metros, não é? Eu precisamos falar muito com eles e dizer ok, disfruta deste momento, disfruta da tecnologia, usa as redes sociais para aprender, usa as redes sociais para aprender, para poder copiar coisas boas, rotinas pré-partidas, rotina pre-game de Clyde Thompson, rotina pre-game de Curry ou que Lebron James com 38 ou 39 anos trabalha na academia como melhor, não temos que estar como muito pegados com ele porque pode ser uma boa situação ou muito ruim muito ruim e depende de nós poder ajudar Silvio eu prometi que a gente não demoraria tanto mas eu preciso de dois assuntos ainda que eu não falei um é simples vou começar por esse a gente tem aqui no Café Belgrado uma série que é só para assinantes do Café Belgrado que chama The Next Dance que é uma brincadeira com o documentário do Michael Dioda mas The Next Dance é a história de Luka Dontic e a gente encontra desde lá de quando ele começa na Eslovênia e tem um episódio muito especial da carreira dele que você foi testemunha ocular e no caso até vítima que foi a estreia da Argentina nas Olimpíadas e eu estava assistindo aqui o jogo e a gente fica assim é a Argentina e aqui no Brasil a gente vê a Argentina no basquete e a gente fala assim potência vai dar jogão vai dar pancada vai ser pesado vai ser jogo duro e assim começa é a Olimpíada o Brasil não estava na Olimpíada começa o jogo a gente estava naquela expectativa o Luka pela primeira vez na Olimpíada foi a estreia da Olimpíada e ele para o pré-olímpico ele consegue vencer dentro da Lituânia e chega nas Olimpíadas primeiro jogo da Olimpíada de um menino ainda 48 pontos me dá me dá alguma informação de quem estava vendo da beira da quadra e tentando fazer alguma coisa para parar porque assim foi uma das maiores atuações da história do basquete e você foi testemunho em minha opinião Luka Doncic é o melhor jogador do mundo em sua posição agora ele tem tudo para ter o controle do jogo em viva ele pode jogar como armador ele pode jogar posto de baixo sabe passar tem controle fala com os árbitros fala com os torcedores fala com os rivales fala com o coach quando nós começamos o jogo a decisão era defender o pick and roll em under por detrás porque estudamos diferentes estadísticas e ele por exemplo no software de Second Spectrum ele tem só 4% de de jogo em speed em velocidade máxima e como uns 64 64 em slow motion e depois de pick and roll é uma eficiência não baixa mas era pior se nós começamos porque ele tem um bom ajudador ele tem um bom ajudador e ok na reunião no meeting de comissão técnica nós tomamos a decisão de ir em under para que ele possa anotar mas ninguém tem muitos arremessos só no o terceiro avanço no terceiro ofensivo no terceiro ataque ele aceitou dois arremessos de três pontos e mira a alavanca e se em sério em sério vai defender em under em sério não não é impossível e nós miramos vergonha vergonha e depois trocamos com trap e trocamos com troca switch e não é um nível super estar acho que o luka dundes é um super estar e mais que não pudimos vencer foi uma boa experiência eu eu só faço uma continuação da pergunta que era um pouco a minha outra que eu queria falar antes de passar para a última quando ele chega na NBA tem um site que faz uma comparação geralmente essas comparações são um absurdo a mais clássica é deixar o Stevenson era o Michael Jordan tem essa que é uma histórica mas teve uma que eu lembro que eu já era um fã do Luca e eu lembro que a gente quando leu eu falei assim faz sentido que era assim um Manu versão Jumbo né um Manu gigantesco assim claro que é outra coisa mas você trabalhou com com o Manu estava na parte da preparação para o Rio também como é que era como é que era lidar com esses nomes tão grandes para o basquete argentino lendas são lendas vivas é o panteão é o que existe de mais formidável claro que o Manu é uma coisa mas assim Manu escola Nocioni Alberto assim todas se você viu esses meninos eles fizeram parte da sua formação e em dado momento você trabalhou com eles e você continua trabalhando e agora eles são as lendas do basquete alguns seguem até trabalhando na modalidade como é que é assim viver essa cultura de dentro porque a gente de fora são deuses são deuses do basquete isa é a palavra são lendas são deuses e eu sou um privilegiado porque em Rio pude ver observar a despedida de Manu e em Tóquio a despedida de Luiz escola e é uma emoção muito grande para nós porque eles han marcado a seguinte geração han marcado muitos jovens e são nossos embajadores embajadores ou embajadores para para nosso país e realmente foi aprender todos os dias Manu e Luiz na alimentação na disciplina em todos os treinamentos na academia no trabalho individual ou com jovens ou uma conversa quando eles estavam chantando por exemplo estamos por chantar e eles estavam finalizando e ficavam aqui para conversar eu estava aí eu queria escolar e qualquer opinião foram dois jogadores muito grandes para nós e acho que também ajudaram muito ao desenvolvimento de toda a região porque Manu NBA Manu como melhor sexto homem como uma pessoa que colaborou para esse Big Three que também teve a Tiago muito grande estamos falando de dois dioses dois super héroes para nós você vai fazer outra pergunta não pode não era essa era essa segunda pode vamos sair um pouco do ambiente do basquete antes de começar a entrevista no começo dela você comentou que estava praticando ou aprendendo português muito via música então divide conosco o que você anda escutando aqui no Brasil eu particularmente escuto muita música argentina eu gosto rock nacional rock nacional exatamente só de estéreo sujêneris chale garcia fita paz ataque 77 gosto de todos parabéns no escuto Ivete Sangalo Ivete Ivete me gosto de música e como que no curso de português diferentes artistas cansavam aí mas eu gosto gosto en argentina nós respetamos muito a música brasileira porque é como alegria acho que nós temos uma diferença muito grande nós somos como o tango na Argentina como o tango nostalgia melancolia um pouco de tristeza e você tem o samba tem a alegria e nós respetamos muito isso porque o tango é precioso é uma música muito bonita mas quando você escuta música brasileira é uma alegria é um bom momento e disfrutamos muito Silvio queria agradecer imensamente a sua simpatia sua disponibilidade a humildade com que você tratou toda essa conversa a gente está aqui com um dos grandes personagens da história do basquete latino-americano bicampeão da liga argentina campeão sul-americano já foi técnico da seleção do México assistente da seleção da China vice campeão do mundo como assistente da seleção argentina e agora técnico do maior clube do mundo o maior de todos o todo poderoso timão e hoje eu posso dizer que já é o técnico menos criticado do Corinthians na atualidade porque o do futebol tem sido muito criticado você foi no jogo já? deu tempo de ir para o jogo? estava lá contra o universitário? contra o universitário sim deu certo? a arena super preciosa a arena hermosa muito bonita já esteve lá então agradeço aí pela sua disposição e peço aí que você mande uma palavra aí para encerrar o podcast para todos os corintianos todos os nossos ouvintes foi um grande prazer recebê-lo aqui viu Silvio? uma honra para a gente muito obrigado é um prazer para mim poder falar com vocês ter uma primeira entrevista em minha oportunidade ainda mas eu quero me melhorar e para torcedores nós temos temos uma boa muita expectativa para esta temporada e nada temos que trabalhar muito e ser competitivo mas vai Corinthians e nos vemos pronto e é isso esse foi Silvio Santander técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista vai jogar o Paulista vai jogar o NBV é o Coringão então é isso cafébelgrado.com.br entra aí acesse cafébelgrado.com.br e veja aí tudo que o Café Belgrado produz se você quiser assinar o Belgradão cafébelgrado.com.br siga nas redes sociais arroba ocafébelgrado no twitter arroba ocafébelgrado no instagram siga o Pereira também arroba jpsn89 siga o Silvio Santander também vamos compartilhar marcando ele o post é isso valeu forte abraço e a gente se vê